Vamos falar agora sobre a cultura do repente e da cantoria. Ela não tem uma época sazonal para isso. É uma cultura que ela está em evidência durante os 365 dias do ano. É uma cultura que ela está em evidência durante os 365 dias do ano. As canções fazem parte de uma cultura enorme na região nordestina. E principalmente aqui na região do Cariri, onde em todas as épocas ela está sendo apreciada pelas pessoas. Vamos conversar hoje aqui com o poeta Evaldo Filho. Poeta, qual a importância da cantoria aqui para a nossa região? Rapaz, a cantoria eu acredito que é importante não só para a nossa região, mas como para todas as regiões. Principalmente da área nordestina, porque é uma coisa hereditária, é uma coisa que vem passando. É uma arte centenária na nossa região. Então, eu acho que ela se torna muito importante pela questão da valorização, da continuidade do que é nosso. A nossa identidade. A cantoria faz parte da identidade do nordestino. Por isso que é muito importante. São Paulo já tem sobrando Felicidade em seu lar Tem mulher pra lhe amar Tá sempre acariciando Ela sempre vigiando Segurada em sua mão Segurada em sua mão Se outra prestar atenção Vê que ele nela é ligado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão No mês de junho, julho, a cultura fica mais viva aqui na região do Cariri, na região nordeste Devido ser a época do São João Onde o forró é o que chama mais atenção As quadrilhas Porém, isso tudo faz parte de uma cultura E a cantoria também não fica esquecida Nesta época, ela também é apreciada pelos amantes do repente E durante esses meses aí, a cantoria também Não é tão enfatizada como o forró Mas também ela não fica extinta Ela faz parte desta cultura É, no mês junino, a gente tem mais O pessoal abrange mais o forró Justamente pela questão, as festividades, as comemorações As tradições juninas Mas a cantoria, ela continua independente da data Porque não tem uma data específica pra você fazer uma cantoria Não, você quiser fazer uma cantoria, você faz É diferente dos festejos juninos Nos quais os artistas, às vezes, se preparam um ano, seis meses Pra poder se apresentar no São João A cantoria não, a cantoria é uma coisa que acontece semanalmente No nosso caso, no meu caso, do poeta Valdo Severino E de outros colegas A gente canta toda semana Se possível, todo dia Vai aparecendo apresentações, convites, eventos E nós vamos participando É uma coisa que não tem data específica A gente faz, quando o promovente quer chama A gente faz uma festa e promove a nossa cultura Nunca vi um delinquente Para ele não ser ruim Um cartucho sem ter polva Boba sem ter estupir Cantador de viola Pra dar um up em mim Você diz que eu canto ruim Mas isso não é verdade Vem pra ser chicoteado Longe da sua cidade Se voltar pra casa vivo É muita felicidade E quando tem a cantoria O show de canções e repentes É certo De várias as formas Até do quadrão perguntado Da disputa dos cantadores E claro, as grandes canções Que sempre tem numa cantoria Com certeza A gente tem aí Acredito que mais de 100 100 estilos Criados pelos cantadores Desde o passado Não sei cantar todos Muitos já foram Acredito que esquecidos Os que ficaram mais Os que continuaram Os mais conhecidos Sestilha, Motim 7, Motim 10 Quadrão, Desafio Galopabeira Mar São os que ainda Continuam em evidência E outros criados Pelos cantadores mais jovens Mas eu acredito que De estilos aí tem Uns 100 ou mais Mas estamos na luta aí Papai, eu me sinto Num grande dever De lhe agradecer Porque na verdade O Senhor com muito trabalho E carinho Mostrou-me o caminho Da felicidade Lutou por meu pão Sofreu-se o melhor Mas nunca manchou Sua honestidade Papai, eu me lembro Do seu sofrimento Atrás de alimento Para o nosso lar Quando eu ainda Era de menor Derramou suor Para me sustentar Sou grato por tudo E agradecer venho Eu quero e não tenho Com o que lhe pagar Vejo o seu cabelo Ficando grisalho Mas no seu trabalho Firme permanece Não quero que a sua saúde Se acabe Que Deus do céu sabe Que se eu pudesse Lhe dava conforto Sossego e guarida O direito à vida Que o Senhor merece Meu melhor amigo Foi sempre o Senhor Que com muito amor Pôde me assumir Eu fiz esses versos Com muito prazer Pra o mundo entender E o Senhor senti Que tem paz Que tem paz iguais Ao que Deus me deu Melhor que o meu Duvido existir Que tem paz iguais Ao que Deus me deu Melhor que o meu Duvido existir Bom né Bonito A cultura da poesia Da cantoria Das canções Nada melhor do que isso Cantoria de pé de parede Uma tradição aí Milenar Já teve a oportunidade De visitar a GD Farma? Vem! Pois aqui é uma farmácia humanizada E que tudo o que faz É pensando em você Tchau E aí